Fala galera, beleza? Passando aqui pra gravar pra vocês o unboxing do meu controle do PS5, o controle Midnight Black Eu sei que os senhores já viram vários unboxings no YouTube, só que esse aqui é o do meu controle Então, né, eu queria deixar guardado aqui no meu canal esse vídeo, então eu decidi compartilhar com vocês, certo? Eu já rompi o lacrezinho daqui pra facilitar mais o serviço, a gente vai dar uma olhadinha na caixa, certo, dele? Por enquanto, cara, esse aqui é um cenário improvisado, tá? É um cenário bem improvisado, na verdade, eu tô gravando na minha mesa que eu uso pra jogar Tem teclado, tem luminário, tem tudo que é coisa aqui, certo? É uma caixa normal, uma caixa normal Todo controle tem essa caixa assim, só muda na frente, né? O modelo do controle Enfim, bora abrir a caixinha aqui pra ver como é que é esse controle Porque eu tô bem curioso, era um controle que eu queria bastante porque o branquinho suja muito, mano, mas muito mesmo Deixa eu ajustar aqui pra ficar melhor, pra visualizar Aqui a partinha de cima da caixa, né? Aí a gente vai tentar tirar o controle agora, bicho Não sei como, calma aí Tá bem justo aqui, cara Tem que ter cuidado pra não danificar a caixa Tá saindo De pouco em pouco tá saindo Mano, eu tô meio que apanhando aqui, né? Mas, ok Pronto Praticamente Saiu Agora a gente vai ver o controle Engraçado É que ele chegou justamente no dia Que Vai lançar a nova versão do GTA, né, cara? Aí Tudo dando certo até então Cara, tô com medo de Danificar isso daqui, essa caixinha Porque Eu sou fanático por caixas, mano Vocês precisam saber disso Certo? Deixar o controle de lado Mostrar o manualzinho Que vem Certo? Normal esse manual aqui Eu nunca leio o manual de controle Porque, porra Pra te ler o manual de controle é meio Meio complicado, né? Não tem nada aqui E nem aqui também A gente vai deixar isso aqui de lado Pra ver o que realmente importa Que é o controle E bora lá Mano Desculpa estar meio ofegante Que nem o branquinho que veio, mano Cara, eu gostei Na boa Gostei muito Muito mesmo Olha só Desculpa a iluminação Não tá legal, tá? Como eu falei pra vocês É improvisado Mas, basicamente Esse foi o nosso vídeo Só pra mostrar o controle mesmo Que eu vou estrear Hoje, inclusive Vai ter live Vai ter live Meia noite no canal Jogando a nova versão do GTA Eu espero que os senhores Terem gostado desse vídeo É só um videozinho Que eu decidi gravar Pra deixar Guardado aqui no canal Certo? Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E é isso, manos Muito obrigado a todos Valeu, falou E Até a próxima Tchau